Divulgado neste sábado, vídeo em que elementos simulam a morte do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia partiu do vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Ele afirma que ainda não foram identificados os autores do vídeo e questiona o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a determinar investigação sobre o caso. Também divulgado neste sábado, um vídeo em que Lula aparece falando ao telefone com seu irmão. Na época, pouco antes de ser preso, ele disse ao irmão que ficaria recolhido no apartamento. E vários elementos sindicalistas ficariam guarnecendo a portaria do prédio para espancar coxinhas, ou seja, adversários do PT. É o que se pode chamar de incitação ao crime. Vai ter um monte de pião na porta de casa para bater os coxinhas. Se os coxinhas aparecerem, vão tomar tanta porrada que eles nem sabem que vai acontecer. É verdade. Mas deixa aí, deixa esses caras. Os caras são um babaca de porra, hein? Mas eu vou te ver, querido. A advogada Delane Bezerra foi alvo de busca e apreensão na sexta-feira, juntamente com o humorista Tirulipa, filho do deputado Tiririca. Delane é a mesma que aparece em fotografias com Lula e em vídeos dizendo que adora defender bandido. Ela também afirma que a lei brasileira protege elementos criminosos. Deve ser porque você é um jumento, né? Porque presidiário é quem está preso. Ele está na rua fazendo campanha. Ó, faz o L. Absolvido. Você acredita? Doutora Delane, absolvido? Meu Deus do céu. Onde você fez direito? O processo foi anulado numa manobra judicial. Não tem ninguém absolvido. Não foi a julgamento. Ou melhor, quando foi julgado, foi condenado. Pelo amor de Deus, você deixa muito claro que além de uma péssima advogada, todo petista é burro. Segundo a polícia, ela estaria implicada em golpe de apostas na internet, juntamente com o Tirulipa. Do meu coração pra vocês, e o que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande, né? Fake news, essa notícia que saiu de que eu tivesse envolvimento com alguma coisa criminosa. Gente, jamais e nunca irei me envolver. O que aconteceu, de fato, foi que eu prestei serviço pra uma empresa em 2021. E não só eu, como muitos outros influenciadores prestaram serviço. Uma atuação que eu fiz, pontual. Fiz meu trabalho, recebi praquilo, ponto final. Não tive mais envolvimento com essa empresa. Envolvimento com essa empresa. Não tive envolvimento com os sócios. Não tenho relacionamento com essa empresa. E aí vieram esclarecer, perguntar que tipo de vínculo eu tinha com essa empresa. Gente, vínculo zero. Não tenho vínculo com essa empresa, mais uma vez. Ah, tirulipa, levaram coisa sua, levaram algumas coisas minhas pra inquérito. Já devolveram a parte. Já comprovei, já provei tudo. Estou provando. Estou à disposição da justiça. Eles sabem de tudo meu. Eles têm tudo meu. E graças a Deus. Pago meus impostos direitinho. Trabalho muito. Ralo muito. E vendo alegria. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, 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 tchau